Bom, a questão 5 diz o seguinte, considere uma partícula em uma dimensão na qual o Hamiltoniano é dado por esse termo aqui, ou seja, tem energia cinética mais energia potencial. Calculando esse comutador em específico, ou seja, é o comutador de H com o operador posição e ainda com o comutador com o operador posição novamente. Prove a seguinte relação, ou seja, o somatório aqui do valor esperado de x², na verdade o elemento de matriz aqui do x², uma diferença entre os autovalores é igual a h cortado sobre 2m, onde a é o alto estado de energia com o alto valor ea. Ou seja, esse Hamiltoniano aqui, genérico, atuando aqui de uma linha, me produz um e, a linha, a linha. Da mesma forma, se você pegar aqui agora um a diferente, que é justamente o termo aqui, a duas linhas e a linha, eu tenho um e, a, duas linhas atuando aqui nesse rapaz. Bom, o que a gente tem que fazer é calcular primeiro esse computador para ver o que a gente pode tirar daqui. Então, esse comutador de H com x vai ser o quê? Vai ser o comutador de P2 sobre 2m, mais o potencial comutador com o operador x, certo? A gente vai quebrar aqui em dois, então vai ficar o comutador de P² com x, dividido por 2m, mais o comutador de Vx com o operador x, tudo bem? Bom, aqui é uma função que depende só da posição, então o comutador desse cara aqui com o operador posição é zero, toda função que depende de x comuta com ela mesmo. E esse comutador P2 sobre x, a gente já fez aqui algumas vezes, tá bom? Inclusive, no capítulo 1, a gente já tem essa solução aqui. P2 com x, isso aqui é igual a, vai ser o negativo de x comutador com P2, dividido por 2m. Ora, nós já fizemos aqui no problema 1, 29, capítulo 1, né? O comutador de x com a função que depende de P qualquer é IH cortado vezes a derivada em relação a P de G de Px, né? Aqui no caso, derivada em relação a P qualquer, e aqui Px, tá bom? Então, esse aqui é o problema 1, 29, portanto, esse operador aqui, esse comutador, é menos 1 sobre 2m, IH cortado, a derivada em relação a Px, né? No caso aqui em uma dimensão, a gente está fazendo aqui em uma dimensão, né? De Px quadrado, né? Então, a gente tem menos 2IH cortado sobre 2m, Px, né? Então, o comutador de Px ao quadrado com o operador x vai ser igual a menos IH cortado sobre M Px, né? Portanto, aqui a gente tira que o comutador de H com x é igual a menos IH cortado sobre M Px. Então, a gente já tem aqui a primeira relação, e agora falta a gente calcular as outras relações. Então, quanto que fica o comutador de H com x? Comutador novamente com x. Quanto que vale esse rapaz? Isso aqui vai ser igual a menos IH cortado sobre 2m, tá bom? O comutador de Px novamente com x. Você sabe que x e P não comutam. Isso aqui vai ser menos IH cortado sobre M, que multiplica menos IH cortado. Portanto, o comutador do comutador de H com x e x, isso aqui é igual a IH com IH das negativo, né? É com positiva ficar menos H cortado ao quadrado sobre M. E daí? O que a gente pode tirar agora com relação a essa expressão? Perceba que essa expressão tem um valor esperado de x, né? O elemento da diagonal de x em relação aos autoestados do Hamiltoniano. Então, o que a gente pode tentar fazer? A gente pode tentar desmembrar esse comutador aqui para entender como é que ele é. Ora, o que é o comutador do comutador de H com x e x, né? Isso aqui vai ser... ao quadrado com H. Esse aqui é o resultado do comutador desse rapaz aqui. E eu estou encontrando que isso aqui é igual a menos H cortado ao quadrado sobre M. Então, nós vamos partir agora dessa relação aqui e aplicar nos quets a linha e a duas linhas. Então, nós vamos tentar calcular agora o elemento de matriz desse rapaz aqui. Como que vai ficar? Ficar assim, ó. A, duas linhas, H, x, 2, menos 2x, H, x, mais x ao quadrado, H. Tá bom? Isso aqui quete a linha. Então, nós temos aqui agora vai ser menos H cortado sobre 2M, né? Quete a linha com a duas linhas. Tudo bem? Como o operador aqui, Hamiltoniano, é Hermitiano, eu posso atuar esse cara aqui e eu posso atuar esse rapaz aqui também, né? Então, vai ficar assim, ó. Quete a duas linhas, Hamiltoniano, x quadrado, quete a menos duas vezes a linha, x, H, x, atuando aqui numa linha. Isso aqui vai ser igual, ó, mais, eu estou o último aqui, né? mais, A duas linhas, x, 2, H, atuando aqui numa linha, igual a menos H cortado ao quadrado, como esse daqui é um conjunto de estados ortogonais, delta de A linha, A duas linhas. E aí agora a gente aplica esse Hamiltoniano aqui e esse outro Hamiltoniano aqui nesses estados aqui. Vai ficar assim, ó. E de A duas linhas, tá bom? Valor esperado de A, x quadrado, A linha, menos duas vezes A, duas linhas, x, H, x, A linha, mais E, A linha, A duas linhas, x, 2, quete A linha. Isso aqui vai ser menos H cortado ao quadrado sobre M, delta de A linha, A linha. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem um elemento de matriz aqui do operador x, 2, a gente tem um elemento de matriz aqui do operador x, 2, tá bom? E aqui a gente tem a delta de Crohn. Para A, vamos fazer assim, ó. Para A linha igual a A duas linhas, o delta de A linha, a linha, isso aqui é igual a 1. Então daqui a gente tira que esses caras são iguais, né, que vai dar os mesmos autovalores. por isso vai ficar assim, duas vezes E, A linha, A linha, x, quete A linha, menos duas vezes A linha, x, H, x, A linha. Isso aqui vai ficar igual a menos H cortado ao quadrado sobre M. Então vamos ajeitar mais um pouquinho aqui. A gente tem o seguinte, E, A linha, x ao quadrado, linha, tá bom? Menos A linha, x, H, x, A linha, vai ficar igual a menos H cortado sobre 2M, né? Como é que a gente pode tentar encontrar a expressão lá em cima? Perceba que aqui a gente tem o valor esperado, né, aqui a gente tem um elemento de matriz A duas linhas, x, A linha, né, ao quadrado. Bom, então eu preciso de alguma forma pegar só o operador x aqui, usar somente o operador x. Para usar somente o operador x nessa expressão, eu vou precisar quebrar esse operador aqui em x vezes x, né? E vou usar uma relação de completeza da base, né? Ou seja, eu vou fazer assim, x, colocar uma identidade aqui no meio, vezes x, né? Essa identidade vai ser uma somatória em A duas linhas, por exemplo, de A duas linhas com A duas linhas vezes o operador x, porque aí eu faço aparecer o elemento de matriz só do operador posição e não do operador ao quadrado, né? Então perceba que daqui vai ficar assim, ó, somatório A duas linhas, né, de quem? De E A linha, aí fica A linha, x, A duas linhas, A duas linhas, x, A linha, tá bom? E desse lado aqui também a gente vai incluir um operador identidade, né? Nesse pode ser tanto do um lado como do outro, posso incluir essa identidade aqui ou aqui, tá bom? Não importa. Então vai ficar assim, ó, menos um somatório em A duas linhas, vou fazer a mesma coisa, A linha, x, aí vem, ó, A duas linhas, A duas linhas, operador Hamiltoniano, x, A linha, tá bom? Isso aqui é igual ainda, menos H cortado ao quadrado sobre M. Aí olha que interessante agora, eu posso fazer esse Hamiltoniano atuar aqui, sai um E duas linhas, então vai ficar assim, é A linha, um somatório em A duas linhas, aí esse cara aqui é Hermitiano, né? Como esse cara é Hermitiano, né? Esses dois termos são equivalentes, operador x é Hermitiano, então esse aqui é módulo de A linha, x, A duas linhas, ao quadrado, e aqui sai um E A duas linhas, tá bom? Uma vez que sai esse cara aqui, vai ficar novamente o operador Hermitiano A, x, A duas linhas, ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a menos H cortado quadrado sobre 2M. Então essa é a estratégia, transformar no elemento aqui da diagonal, a representação matricial do operador posição. Bom, se a gente juntar todo mundo, o somatório é só, invertendo aqui o sinal, vai ficar assim, somatório de A duas linhas, é A duas linhas menos o E A linha, que multiplica o somatório aqui dos elementos de matriz do operador do operador ao quadrado vai ser igual a H cortado sobre 2M, tem um 2 aqui que eu esqueci. Então tinha um 2 aqui no começo que eu acabei esquecendo, um 2 aqui, tá bom? Sobre 2M, que é justamente a relação que nós queríamos provar. O que é isso? Tchau.